E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal! E estamos aqui pra mais um vídeo de GTA 5 Online com o Mods, galera! E deixa eu confirmar aqui a nossa Bat, o nosso personagem clássico, Jão, sério nível 110. E deixa eu mandar um salve pra Tanyamari, pro Massi, pro Treze, puta, tem muito gringo, pro Azze, pro Wizard, pro Maze, pro L King, pro F... Caralho, tinha umas 5 pessoas da Patifaria, mas elas saíram, mas tudo bem, então fica aí, ó, eu e a Tanyamari representando aqui a nossa gangue toda poderosa, a 4PTF, pessoal! Lembrando, hoje eu joguei um pouquinho de manhã com a PTF4, né, que é aquela gangue que bugou e tá funcionando bem legal, tem bastante gente já aceitando os comandos e tal, mas pra gravar por enquanto a 4PTF, porque tem mais PTF, porque eu não sei porque eu tô chamando de 4PTF, porque eu tô falando em inglês, é a 4PTF, né? Mas enfim, galera, sejam muito bem-vindos, e como vocês viram no título, né, hoje temos uma corrida aqui diferenciada, que eu, na verdade, vou ser bem honesto que eu esqueci qual que é a corrida, eu acho que é o Ralph Pipe, né? Ah, é o Ralph Pipe, olha que louco, essa aqui é o Ralph Pipe, sabe quando você faz a corrida e você esquece? Mas eu esqueci, já demorou. Cara, ainda tá travando muito essa bodega, eita, caceta, caralho, velho, me ferrei, era pra ser fácil aquilo ali, eu acho que eu não preciso pegar tanto embalo, né, no Ralph Pipe, né, a ponto de pular, é só fazer isso aqui, ó, e aí você vai, beleza. E agora cadê esse? Eita, pô, só porque eu falei não foi suficiente, peraí, tem que pegar um pouquinho de velocidade aqui, beleza, pular, ajeitar, ih, caralho, ô caralho, que treta esse Ralph Pipe, hein, mano? Esse é difícil pra caralho. Bom, pessoal, como vocês viram no título, eu tô afim de mudar o nome da série, tá, do GTA V Online com mods, porque eu tava pensando, e quando saiu o GTA V pra PC, eu, aí sim vão ter mods, né, na verdade, isso aqui começou com esse nome de mods, por ser uma modificação no script normal do jogo, mas eu sinto que algumas pessoas estão ficando, tipo, meio irritadas, estão começando, na verdade, a me encher muito o saco com essa porra, e, pois é, né, tem pessoas que pagam meu salário, e acham que pode, e encher o saco, mas, enfim, eu acho que até faz sentido a reclamação, porque, no final das contas, isso não é mod, isso é glitch, isso é bug pra colocar rampas em lugares alternativos, certo? Então, talvez, não seja uma má ideia mudar o nome, né, tá, punk, porque, ai, caralho, por que eu não tô conseguindo pegar aquele negócio ali, viado? Peraí, 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 tá, 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 alguma coisa tá acontecendo de errado aqui, pera, vamos lá, então. Primeiro a gente joga a moto pra cá, inclina, tá ali, ó, o meu objetivo é aquela piroca ali, caralho, velho, por que eu tô pegando o negócio errado? Eu não tô entendendo. Peraí, 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 jovem, peraí, jovem, vamos lá, eu não consigo, velho, que porre, ele não vai pra direção que eu quero, né, caralho. Ah, pessoal, eu tô gravando em terceira pessoa e não em primeira, porque é muito difícil jogar em primeira pessoa, sério, principalmente num mapa desse, né, então, eu tô tentando trazer por enquanto em terceira, só pra gente tentar ganhar alguma coisa. Ah, caralho, eu não tô conseguindo fazer o bagulho mó básico, mano. Ah, talvez eu precise dar um, é, eu dou um loop, né, aí ele vai um pouquinho pra frente, é, tá, agora foi. Caralho, duas horas pra pegar um checkpoint, tipo, fora do halfpipe, tá ligado? Que bizarro, mas tudo bem. Agora a gente vai voltar já ali, já deu certo? Ah, lembrando, o link desse mapa tá aí na descrição pra que vocês possam jogar, né, isso não muda, e, enfim, por isso que eu falei do, do, estou pensando em mudar o nome da série, eu queria pedir sugestões de vocês. Caraca, viado, que pista sem sentido da porra, eu pensei que ia ser só no halfpipe, mas não, halfpipe é só um detalhe da pista, né. Ah, então, pessoal, é, eu tô pensando em mudar o nome da série, então eu queria pedir sugestões pra vocês, ou talvez eu continue, porque também, daqui a pouco tempo vai ter uma série GTA 5 Online com mods, e aí vão ser mods, mods mesmo, né. Então, enfim, só queria pedir aí o apoio de vocês nessa etapa. Estamos voltando, por que eu demorei tanto pra voltar? Porque, ah, eu estava com problema pra logar com essa minha conta aqui, o meu Social Club, o Social Club da Rockstar tava bugando o meu jogo, véi. Então, eu tive que, eu tive que resetar a conta lá no Social Club, trocar de comando, limpar os serviços, reconectar, desconectar umas 10 vezes. Nossa, foi um porre, véi, mas agora voltamos com a nossa conta principal, eu ainda vou jogar com a outra conta por causa, apesar que essa conta aqui, no Playstation, ela tá nas duas gangues, né. Mas, olha, eu ainda vou jogar com a conta do Xbox, fiquem tranquilos, é só uma questão de tempo mesmo, não, 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 fiquem tranquilos, jovens, a coisa vai rolar, vai ser legal. É, aproveitar também e falar com vocês que eu preciso de criadores de mapa pro Xbox, porque eu tenho uma lista completa aqui de criadores de mapas para Playstation, mas eu não tenho para Xbox. Deixa eu jogar um pouquinho na primeira pessoa, vai. E eu vou tentar sempre, aliás, esse negócio da primeira e terceira pessoa, eu vou tentar variar ele de acordo com o que eu consegui, certo? Eu acho que trazer a experiência em terceira pessoa é sempre bem, é importante, né, pra eu ganhar as pistas e tudo, mas a primeira pessoa também é bem divertida, acabou o mapa. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer esse salto aqui. Ai, ai, não deu muito certo, hein. Lado errado, então vamos lá. Primeiro eu tenho que fazer o primeiro salto pra lá, né, talvez seja tipo assim, ó. Ó, fui pra segundo, velho, tem que ser aqui, beleza, ajeitei. Caraca, que louco, hein, viado. Ai, ai, deixa eu tirar essa câmera, vai, senão eu não vou conseguir jogar, não. Eu preciso pelo menos ver o checkpoint de onde é que ele tá. Será que ele tá no alto do prédio aqui? Bom, eu vou ter que fazer aquele negócio, né, alguém já terminou. Eu vou ter que jogar pra cá o bagulho, ajeitar a moto, certo? Ei, caceta, pera aí. Tá, tá em cima do prédio mesmo. Seguinte, ó, então aqui eu, eu, ah, mano, caralho. Vai, 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 vai. Eita porra, moleque. Raspei a bunda no bagulho ali. Me ferrei. Bom, então é isso aí, pessoal. Os vídeos e recados foram dados, o mapa foi apresentado. O mapa realmente bem legal, bem diferente, mas meio complicado, eu não gostei. Eu acho que ele podia ser mais simples. Afinal de contas, o Ralph Pipe mesmo, você tem o quê? Alguns, uns quatro checkpoints nele. E, enfim, enfim, o GTA não funciona muito com essa, pra física do Ralph Pipe, né? Eu não saberia que movimento fazer pra, pra me ajeitar na rampa, é foda. Deixa eu tentar novamente aqui. O esqueminha vai ser, eu dar uma subidinha, to play, to play, descer com tudo. Ai, ai, caralho. Opa, foi quase, hein? Aí eu perdi o controle. Caralho, muito 13, né, moleque? Muito treto o bagulho. Mas tudo bem, pessoal, a gente vai conseguir ainda, senão eu já apresentei o mapa pra vocês. O link tá na descrição. E se você gostar do vídeo, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. Se quiser comprar o GTA, eu recomendo a loja Evirto. O link tá na descrição, caso você queira em mídia física, né? E eu, particularmente, fiz questão de comprar o meu GTA em mídia física. Porque, cara, é GTA, né, velho? Precisa ter a caixinha ali bonitinha e tal. E é assim que vamos finalizando essa corrida. Vamos ver se o pagamento foi bom, espero que sim. E, aliás, tô bem na torcida pra que seja, porque eu tô precisando de dinheiro aqui. Eu tô com um milhão. E, ó, peguei nível 2 no comando. Agora eu sou bandido. Em primeiro lugar, o FPG, o FPG, o primeiro gringo, ganhou 7.500 de dinheiro e 3.000 de RP. Pessoal, bom, queria agradecer a todos vocês que assistiram. Espero que tenham gostado. Um abraço do Patefa, até a próxima e valeu.